Fala galera, estamos aqui na contagem regressiva, que é até o final de Call of Duty Cold War E vamo que vamo rapaziada Nossa, olha que louco, mano Vamo tirar o Bersos do arco Isso fez um estrago medonho, roubo neles Inimigos, inimigos pra caralho É assim que se faz Tá sofrendo muito dano, velho Pra cima, pra cima, vai, vai, vai Vamo que vamo, mano Arma anti-aérea à frente Vamo que vamo que vamo, manda uma fumaça Vamos lá, vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é?